Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto. Esse encontro marcado que eu tenho com você para falar de temas do seu interesse e temas atuais. Nós estamos nos aproximando do Dia das Mães e nada melhor do que falar de um tema ligado à maternidade. O tema do nosso hoje será os cuidados durante a gravidez e a importância do aleitamento materno. Principalmente para as mães de primeira viagem, muitas vezes surge um momento especial, né, a maternidade para toda mulher, mas para aquelas que a gente pode dizer assim, marinheira de primeira viagem, muitas vezes surgem algumas perguntas, algumas dúvidas, né, em relação ao período de gravidez, as dúvidas que tenha, as doenças que podem ocorrer, como se comportar em determinada situação. Nós queremos, também vamos falar do aleitamento materno, quando nasce a criança, a importância do aleitamento materno. Enfim, vai ser sobre tudo isso e você pode participar, se você quer mãe, ou você é tia, avó, quiser ligar para o nosso programa, o programa é ao vivo, basta ligar para 4006-9211. A nossa produção aqui recebe a ligação e pode passar para a gente, para a doutora, a nossa convidada, que é a médica Ana Conceição Matos Pessoa, que é ginecologista e obstetra. Ela é presidente da Associação Paraense de Ginecologia e Obstetrícia do Pará. Bem-vinda, doutora. É uma alegria tê-la aqui para a gente conversar de um tema muito importante, não é? Realmente é um tema muito importante e está bem na época agora, né, porque o mês de maio é o mês das mães, né? Então aí a gente vai poder tirar algumas dúvidas. Então vamos começar pelos cuidados. Quais são os cuidados, os principais cuidados que a mulher deve ter durante a gravidez? Bom, primeiro ela precisa fazer um pré-natal, né? O pré-natal, para ser considerado bom, ele tem que ter no mínimo seis consultas durante a gravidez. E ela precisa não fumar, não beber e não usar drogas. E algumas medicações também têm que ser controladas. Então, durante o pré-natal, ela vai receber do seu médico pré-natalista quais são as medicações que ela pode fazer e o que ela não deve fazer. Sim. Quando eu falo de pré-natal, a senhora falou de seis exames diferentes. Não, seis consultas durante o pré-natal todo, né? Exames são bastantes. Qual a importância do pré-natal, justamente, dessa caminhada da gravidez? Porque existem doenças que a gente descobre no pré-natal e que, se não fizer tratamento, elas podem trazer malformações para o feto. Existem doenças que têm tratamento durante o pré-natal, como é o caso da sífilis, né? Uma paciente que se descobre que tem sífilis no pré-natal, você faz a medicação, trata tanto a gestante como o parceiro, porque se não tratar o parceiro, a gestante pode voltar a apresentar. E essa sífilis pode vir no feto, no RN, como sífilis congênita. A sífilis é um caso. A toxoplasmose é outro caso. A toxoplasmose, nós também temos o que fazer. Nós tratamos até o final da gravidez para evitar que a criança venha com toxoplasmose congênita. Algumas doenças, nós vamos descobrir e não vamos fazer nada. Como é o caso da rubéola, é o caso do citomegalovírus, que não tem tratamento. Mas serve para que a gente saiba como esse bebê pode vir e o que se vai fazer quando ele nascer. Então é para preparar tanto a mãe como o médico neonatologista, de que aí vem um bebê que pode ter algumas alterações. E no caso do citomegalovírus, essas alterações podem aparecer só um ano depois ou mais tempo depois. Então o pediatra tem que estar ciente do que aconteceu durante o pré-natal. Quer dizer que essas são as doenças mais comuns que acontecem durante o pré-natal. Mais comuns que acontecem. Tem o diabetes também, que você controla. Tem o hipotiroidismo e o hiper. O hipotiroidismo leva a um hipodesenvolvimento do feto, tanto mental como de ponderal, que é o tamanho do feto. Ele pode ser pequeno por causa do hipotiroidismo. E a diabetes pode levar a fetos muito grandes e que ao nascer também tenham problemas. Agora existe a questão da faixa etária da mãe, doutora. Assim, por exemplo, esses problemas que acontecem mais de doenças. É quando a mãe, não sei, é muito jovem ou já tem uma certa idade. Queria que a senhora falasse um pouquinho dessa questão da idade. Existem os dois extremos. Por exemplo, diabetes, hipertensão, são mais comuns nos dois extremos. Que é aquela paciente muito jovem, pacientes abaixo de 16 anos e pacientes já mais idosos, pacientes acima dos 30 anos. Então, para a gente, acima dos 30 anos na gestação, já é uma gestante idosa. Nessas pacientes, o risco de hipertensão e diabetes é maior. A questão também de que se essa mãe come de forma errada, engorda, ganha muito peso, ela também vai levar a uma alteração. Porque o ganho de peso pode levar a um aumento da pressão. Sei. Também. Sei. Agora, por exemplo, falou aí da gravidez na adolescência, né? Que tem, infelizmente, tem acontecido com uma certa frequência, né? Quais são os principais perigos, situações, nessa situação da gravidez, quando a pessoa ainda é um adolescente? Tem muito... É. Na verdade, a maioria da gravidez que ocorre na adolescência, a maioria dela é não desejada, né? Embora todo mundo saiba que existe anticoncepcional, quais são as formas de evitar, mas as pessoas acham que não vai acontecer com ela. Então, não, eu não vou engravidar. Só que não toma o anticoncepcional, por exemplo, porque não quer engordar, né? E aí acaba engravidando. Essa gravidez, quando ela não é programada, pode trazer vários problemas. Como diabetes, como a hipertensão, como anemia durante a gravidez. A paciente tem... Muitas vezes elas fumam, bebem, não sabem que estão grávidas e fumam e bebem grávidas. Pois é, todos esses fatores estão grávidas. Agora, se fala muito em vacinas. Durante o período de gravidez, se toma algumas vacinas, são recomendadas? São. O que é? Que tipo de vacina? Agora, por exemplo, a gente atende a da gripe. Certo. Além da vacina da gripe, os pacientes que são primigestas, o primeiro filho, ela tem a antitetânica. Sim. Que protege o bebê do tétano neonatal, porque quando você corta o umbigo, o umbigo vai cair e aquilo é um ferimento. Então, a antitetânica, ela não serve para proteger a mãe, é para proteger o bebê do tétano neonatal, tá? E tem a vacina da hepatite, também que é para proteger o bebê, porque a hepatite também é transmitida. Ah, entendi. Quer dizer que essas várias vacinas ajudam tanto a criança nessas situações, mas também a mãe, né? Mas muitas vezes a mãe tem receio de se vacinar, né? Isso acontece ou é? Muito. Por que que ela existe esse receio? Ela tem medo da... Ah, porque dói, né? Sim. Injeção, dói. Tem paciente que toma a primeira... A antitetânica, por exemplo, são três doses. Toma a primeira dose e não quer fazer a segunda e a terceira porque dói, né? Só que eu costumo dizer, você nesse momento não tem que pensar em você, tem que pensar na criança. Então, quando é aquela gestação esperada, aquela gestação programada, a gente tem menos esse problema do que aquela gestação que não é programada. Entendi. Quais são as principais dúvidas? Talvez, né? A gente falou de marinheira de primeira viagem, que tem assim. Quais são as principais dúvidas que a pessoa que está esperando o neném tem? Muitas vezes pode acontecer na primeira gravidez. Eu queria saber porque a senhora tem muita experiência, né? Por incrível que pareça, qual é o sexo? Entendeu? Por exemplo, você pede a primeira tração para ver o bebê, vai dar para ver o sexo? Logo no... Logo. Então, é uma preocupação muito grande. A preocupação do bebê ter algum tipo de doença. Mas assim, na verdade, eu acho que isso se fala menos, porque não se quer falar, entendeu? É difícil você conversar uma coisa, assim, dizer, olha, você já passou pela sua cabeça que o seu bebê não pode ser normal, pode ser não normal, né? Então, isso não se toca. Então, é mais difícil de falar. A não ser quando tem um resultado de exame que é preocupante. Aí, doutora, mas o que vai acontecer com o meu bebê? O que eu posso fazer para resolver? Então, mais fora disso, a maior... A primeira pergunta que elas fazem é qual é o sexo do bebê? Antigamente, na época dos nossos avós, que eu não tinha esse problema, porque eu não conseguia saber, né? É verdade. Aquele que Deus mandasse, né? Como diziam. Agora, existem cursos, por exemplo, já que existem essas dúvidas, essas várias situações que a mãe passa, ou situações que ela quer conhecer, existe curso para mulheres grávidas? Existe. O que é que a pessoa aprende em cursos como esse? Olha, existe, por exemplo, em alguns hospitais, algumas clínicas, alguns consultórios médicos mesmo preparam os seus pacientes e tal. O que é que ele aprende? Aprende desde o que vai acontecer no momento do parto, como são as contrações, qual o tipo de anestesia que ela vai levar, até como se comportar, por exemplo, hoje, os maridos podem assistir aos partos, né? Podem acompanhar ou o marido ou a mãe da paciente. A mãe da paciente, certo. Então, eles aprendem a como se comportar dentro de um centro cirúrgico. Porque o grande problema de se deixar alguém entrar para assistir uma cirurgia que não seja do meio é... A reação. Contaminar, contaminação, pode pegar em algum lugar que não é para pegar e contaminar. E também a reação que a pessoa vai ter, por exemplo, desmaiar. É muito ligado emocionalmente, né? Desmaiar, quando vê sangue. Já aconteceu de pai, marido, desmaiar, bater a cabeça, cortar a cabeça. Então, a gente questiona muito essa questão por causa disso. Porque, por exemplo, se você vai assistir um parto, você cai, bate a cabeça na quina de alguma coisa, e você tem um traumatismo craniano, quem vai ser responsável por esse acidente? Entendeu? Então, a pessoa tem que estar preparada para saber... Aí esse curso também prepara não só a mãe, mas também o acompanhante. É, sempre. O pai, cada vez mais, né? A presença, a participação. O pai, cada vez mais. É muito bom quando o pai acompanha durante o pré-natal, quando o pai acompanha o parto. E é bom quando ele faz esse curso, porque ele sabe o que vai acontecer, ele sabe como ele vai se portar, o que ele pode fazer, qual o melhor lugar para ele ficar na sala de cirurgia. Entendeu? Então, tudo isso é ensinado. É ensinado também depois, como ela vai fazer com o bebê, como ela vai amamentar, o como ela vai... Os primeiros meses, quer dizer, esse curso dá todo o período da gravidez, né? Os nove meses, vamos dizer, da gravidez normal. Na verdade, esse curso é assim, é multiprofissional. Certo. Por exemplo, entra a enfermeira, entra a psicóloga, entra a pediatra, o obstetra e o anestesista. Para falar sobre as questões, falar quais são as vacinas que tem que tomar e tudo isso. A importância do ultrassom, durante o período da gravidez, fazer ultrassonografia, como é que a senhora vê? Qual tem sido a orientação médica nesse sentido? Existem quatro ultrassons que são muito importantes. A primeira é, no primeiro trimestre, para a gente, logo que se sabe que está grávida, para a gente saber se essa gravidez é tópica. Sei. Ou seja, se ela está ocorrendo dentro do útero, que é o lugar certo, ou se ela está ocorrendo fora. Por quê? Porque se ela estiver ocorrendo, por exemplo, na trompa, a gente vai ter que fazer alguma coisa, porque a trompa não comporta uma gravidez até o nono mês. Entendeu? No ovário, a mesma coisa. Então, ela tem que estar dentro do útero. Primeira ultrassom é essa. A segunda ultrassom é feita entre 11 semanas e 5 dias e 14 semanas. Melhor, 13 semanas e 6 dias. Que é para ver a transnucência nucal. Aliás, não só a transnucência nucal, é para ver os marcadores... O que é a transnucência nucal? São os marcadores para as síndromes das trissomias, que é a síndrome de Dow, que é a mais comum, que todo mundo conhece. Tem a síndrome de Edwards e tem... Então, o que é que acontece? A gente tem alguns marcadores que são vistos na ultrassom. A transnucência nucal é um marcador. Se ela estiver alterada, ela vai dizer para nós que aquela paciente apresenta um risco um pouco maior de ter um neném com síndrome de Dow. Se o bebê, se a gente não visualiza o osso nasal, que é um outro marcador, ela também tem um risco aumentado para a síndrome de Dow. Então, esse ultrassom, ele é importante para ver os marcadores. Certo. Certo? A terceira ultrassom... Ultrassom, certo. É a ultrassom morfológica. Que ela deve ser pedida entre 20 e 24 semanas. Onde a gente vai visualizar o quê? Tudo. Fechamento da coluna. Vamos visualizar a distância entre um olho e outro. A presença, de novo, do osso nasal. Vamos visualizar a mão, se ela tem cinco dedos. Se os dedos das mãos têm três falanges. A falta da falange média no dedo mínimo, no dedo mindinho, é o quinto quirodáctil, é um marcador muito importante, quase patognomônico, para a síndrome de Dow. Então, isso você visualiza no exame morfológico de 20 a 24 semanas. Certo. E a quarta é entre 28 e 33 semanas, que é a com Doppler, onde a gente vai ver a circulação. Agora, algumas vezes, em determinados pré-natais, por exemplo, uma paciente diabética, você faz mais. Você precisa ter um controle mais detalhado. Uma paciente hipertensa, também você faz mais, porque você tem que visualizar a circulação fetal. Existe um limite para fazer ultrassonografia? Porque muitas vezes se fala que precisa ter um limite. Muitas vezes as mães não existem. Isso é mito. É. A ultrassonografia não faz mal. Ela não causa problema. Não tem nada de radiação, de nada disso. Não, ela não emite radiação. Ao contrário do raio-x. O único inconveniente que a gente sempre fala é não se deve fazer ultrasson com Doppler nas primeiras 11 semanas de gestação. Certo. Mas isso quase ninguém faz. Aliás, não se faz. O processo natural. O processo natural é não fazer. Nós vamos continuar falando no próximo bloco. Tá certo. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos para continuar conversando com a doutora Ana Conceição sobre gravidez, os cuidados na gravidez. Depois a gente também fala sobre a amamentação. Eu espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto. Hoje falando sobre os cuidados durante a gravidez e a amamentação. E a nossa convidada é a médica obstetra e ginecologista Ana Conceição. No primeiro bloco falamos um pouquinho de alguns aspectos importantes. Uma dúvida que acontece muito hoje, doutora, é o fato de parto normal ou cesariana. O que é melhor para a mulher? É o parto normal, a cesariana? O que é que acontece em um número tão grande de cesarianas hoje em dia? Algum tempo atrás era mais parto normal. Eu queria que a senhora fizesse uma análise sobre o ponto de vista da mulher. Tá. Bom, parto normal ou parto cesárea? Depende. Depende de como é a situação. Então, tem casos em que o parto normal é melhor. Tem casos em que a cesárea é melhor. Mas sempre a cesárea, quando o bebê já está preparado para nascer. O grande problema da cesárea é a indicação prematuramente. O bebê está pronto para nascer a partir de 37 semanas. Então, muitas vezes se indica cesárea com 36. Então, o bebê ele nasce entre 37 e 40 semanas. Quanto mais próximo de 40 você chegar, é melhor 38, 38 dias. Entendeu? Aí não vai ser tão prejudicial, não vai ser prejudicial para o bebê. O parto normal, existem partos normais que são normais. E existem partos normais que demoram muito. Um parto normal, para mim, e para um grupo que acredita nisso, ele deve chegar no máximo a 12 horas de evolução. Então, do início do trabalho até o bebê nascer, 12 horas. O que acontece? Existem trabalhos de parto que demoram dois dias, 24 horas. A paciente com dor, aí rompe a bolsa e o bebê não desce e fica... Então, esse tipo de parto... Mas são mais exceções. Não é normal. Esse tipo de parto não é normal. Normalmente, um trabalho de parto demora 24 horas. 24 horas. Assim. Então, quando ele demora 12, 9 horas, esse é normal. Então, é até bom de você fazer. Agora, você, a própria mulher hoje, ela também não quer sentir dor. Então, muitas vezes, a paciente inicia o pré-natal dizendo assim, doutora, a senhora só faz parto normal ou a senhora faz cesárea se eu quiser? Ou eu sou obrigada a ter o parto normal ou eu posso escolher ter cesárea? Então, a paciente também tem a opção. Sim. E nós aqui em Belém, nós estamos tendo um problema sério, que é a questão de falta de maternidade. Maternidade. Ah, é. Nós estamos hoje com poucas maternidades. Nos últimos anos, fecharam várias. E o que acontece? Quando uma paciente entra em trabalho de parto, você precisa levá-la para uma maternidade. E aí, você vai na primeira, não tem leito. Você vai na segunda, não tem leito. E o que você vai fazer? Existem maternidades que só faz o parto, só faz o procedimento, quem tem vínculo empregatício com aquela maternidade. E tem maternidades que são abertas a todos os médicos. Mas essas são muito poucas. Então, hoje, para evitar de que a gente passe por esse problema, por esse estresse, e às vezes até na responsabilidade de fazer esse parto, onde? O que vai acontecer se eu não arrumar um lugar para esse neném nascer? Muitas vezes se consegue pedindo para colegas que têm cirurgias eletivas, ou seja, que não são urgências marcadas para o outro dia, para ceder o leito, porque a gente está com aquela urgência. Então, esse é o grande problema do parto normal. Você não tem o dia certo para nascer. E aí vai depender de onde vai nascer, onde vai ter leito. Muitas vezes a paciente acaba indo para outro hospital, onde o seu médico não pode fazer o procedimento, e tendo com outro médico, não com aquele que fez o pré-natal todo. E muitas vezes a mãe prefere com aquele médico que acompanhou todo o processo, né? Ah, ela prefere sempre. Por quê? Porque ela está acostumada com ele. Ela sabe que ele sabe tudo o que aconteceu durante o pré-natal. Tem a plena confiança, né? Às vezes elas se aborrecem, trocam, tudo bem, é um direito que elas têm, né? Sim. Mas a maioria fica com o seu médico desde o início até o parto. O que é que acontece, assim, o parto prematuro? De muitas, assim, a gente tem visto com certa frequência, muitas vezes, o parto prematuro. Isso é movido por uma questão física, fisiológica somente, ou existem vários fatores? Não, existem os fatores fisiológicos. Por exemplo, infecções, alterações uterinas, que o útero não consegue dilatar o máximo que ele pode para aguentar o bebê lá dentro. Então, ele abre e antes do tempo o bebê acaba nascendo prematuramente. E tem as questões que, às vezes, a paciente, ela pode, se o médico não for um médico seguro, assim, não, não está na hora, ela pode induzir aquele médico a fazer logo a cesárea. Por quê? Quando chega no oitavo mês, a maioria das pacientes, olha, hoje eu estava no consultório, e entraram quatro gestantes, uma atrás da outra. E a cada uma que entrava, dizia, ai, doutora, eu não aguento mais, eu estou nas últimas. Quando entrou a terceira que falou, aí a atendente que fica comigo na sala, disse, ah, doutora, todas as gestantes agora não aguentam mais. Eu disse, pois é, só que tem que aguentar. Porque ainda faltam pelo menos duas semanas para você aguentar. Você que é grávida, então, há uns nove vezes, 36 a 40 semanas. Então, às vezes acontece isso também. Sim. Mas na maioria das vezes, a prematuridade é por alteração. Por alteração. Ou infecciosa, ou anatômica. Quando a mulher já sofreu algum tipo de aborto espontâneo, ela tem que ter uma atenção especial, precisa de um cuidado? Como é a situação em relação a isso? Porque também há situações onde acontece o aborto espontâneo, né? Que é o próprio organismo, um pouco, uma série de... É, depende, né? Porque, por exemplo, aqueles abortos espontâneos que eles ocorrem logo no início da gestação, no início bem precoce mesmo, tipo assim, antes de 12 semanas, na maioria das vezes, eles são alguma... é algum tipo de malformação que o feto tem e que a própria natureza se encarrega de eliminar. Tá? Aqueles bem... Tá. Quando são aqueles abortos que ocorrem mais tardios, que são no segundo trimestre, se a paciente tem um só, primeiro, pode ser por infecção, principalmente a infecção urinária, tá? Pode ser por infecção vaginal também, pode ser por determinadas doenças. A dengue, por exemplo, pode levar a um descolamento com aborto. Nesses casos, precisa de uma atenção, de um cuidado, de um... Como que eu posso dizer assim? Repouso durante a gestação. Nesses casos, sim. Qual é a orientação que... Não, as pacientes, antes de ter um aborto, o aborto não é assim, papo... Espontâneo. Mesmo espontâneo. Ela sente primeiro as dores, então ela se comunica com o seu médico, ou vai no médico, aí é feito exames, e é passado medicação. Existem medicações, existem casos até da gente internar a paciente para que ela faça um tratamento adequado para manter a gestação. Agora, existe um caso também, que é da gestação mais tardia, o aborto mais tardio, por volta de 16 semanas, 14, 16, que é o aborto espontâneo por incompetência do útero. O colo, ele tem que ficar fechado os nove meses, só abrir quando estiver na hora. Sim. Só que ele tem uma deficiência, e ele não aguenta o peso do neném, do feto. Então, quando chega com 16 semanas, aquele peso, o bebê deve estar por volta de 300 gramas, o colo abre e ele sai. Então, isso é chamado incompetência histmocervical. Certo. Mas tem um tratamento para isso. Acontece muito a mãe, não é, que teve um aborto espontâneo, ela fica sempre preocupada quando vem a segunda gravidez, ou isso daí consegue... Fica, fica, fica. E é uma coisa que eu ia falar, por exemplo, a ultrassom ajuda a gente nesse sentido. De descobrir se existe essa anomalia, essa... De descobrir se ela tem uma tendência a ter abortos espontâneos pelo comprimento do colo uterino, que é visto durante a ultrassom. Sim. Entendeu? Então, a ultrassom também serve para orientar a gente nesse sentido. Então, a mãe, quando ela tem um aborto espontâneo na primeira gestação, ela sempre tem o medo de ter novamente. Então, a gente tem que explicar que cada gestação é uma gestação, não é porque aconteceu... E de fato é assim, cada gestação é uma gestação, não é porque tem um fator, não é... Não é porque... A não ser nesses casos, por exemplo, mas que a gente só dá um diagnóstico de incompetência histmocervical se aquela paciente tem mais de dois abortos espontâneos. Aí tem medicamento para... Na verdade, tem procedimento. A gente faz um procedimento chamado cerclagem. A gente amarra o colo para ele não abrir. Então, ele fica fechadinho mesmo até chegar aos nove meses. Isso é importante, né? Tudo o que... Porque a vida é importante, estão todos esses fatores. Nesses casos, às vezes a gente acaba... O bebê acaba nascendo prematuramente porque, às vezes, o útero, mesmo que a gente faça a cerclagem, ele não aguenta. E aí ele entra em contração e aí a gente acaba tendo que fazer antes das 37 semanas. Que medicamentos, por exemplo, não podem ser usados, a pessoa não pode tomar durante a gravidez? Existe uma... Porque, como é esse processo, essas várias situações, que tipo de medicação não é aconselhável de forma alguma para a gravidez? Quer dizer, precisa ter sempre a orientação médica, né? Mas o que é que não é recomendado? Antiflamatórios, tá? Não se deve usar. Alguns causam uma diminuição do líquido amniótico. Outros causam atraso no fechamento de canais que são importantes no feto. Além de os hipoglicemiantes orais, remédios usados para diabetes, que são orais, não se deve usar. Não se deve usar adoçante e nem se deve... A não ser em casos de pacientes que realmente haja necessidade. Mas pacientes que não querem engordar muito durante o pré-natal e aí começam a usar adoçante, chocolate light, refrigerante... Não. É normal. A questão da ingestão de cálcio, por exemplo, durante a gravidez. Porque se fala da questão dos ossos, da formação... Não só para isso. Isso também é importante. Mas o cálcio, ele ajuda na proteção contra a hipertensão na gravidez. Então é muito importante que o paciente tome cálcio. Só que os polibitamínicos já vêm com um percentual de cálcio. Já vêm com todos. Mas a gente também pode introduzir um cálcio separadamente. Sim. A senhora falou no início do coisa dos riscos, das situações de risco. Como é que eu posso dizer? Dos fatores de risco. E entre esses fatores de risco, que acontecem com muita frequência, é a questão da bebida alcoólica e a questão, vamos dizer assim, do fumo. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho. Que tipo, quais são os principais riscos da gravidez a uma pessoa, a mãe que fuma ou que bebe? O que é que acontece? Olha, a mãe que bebe, por exemplo, ela pode ter um filho com deficiência mental sem ser síndrome de Down. E o bebê, ele consome também o álcool junto com ela. Quando ele nascer, ele pode ter a síndrome de abstinência alcoólica. A síndrome de abstinência alcoólica, eles têm tremores, principalmente de pés e mãos. No adulto, dá alucinação na criança, não se sabe, né? Mas assim, então essa síndrome da falta do álcool, também pode passar para o bebê que a mãe bebe muito. Olha, no Brasil a gente não tem essa estatística, mas nos Estados Unidos, 25% das pessoas que têm uma deficiência mental, um atraso mental, elas são filhos de mães alcoólicas, alcoólatras. Então... É um dado preocupante, né? É um dado preocupante. Porque se você bebe todos os dias, por mais que você beba pouco, você já é um alcoólatra. Certo. Né? Então, às vezes a pessoa diz, não, eu bebo social, eu bebo um pouquinho, mas bebe todo dia aquele pouquinho. Entendeu? Então, no caso da gravidez, nem um pouquinho, nem uma gota. Isso é importante, né? Esse programa quer ser justamente um momento de esclarecimento para que as mães, os familiares como um todo, né? Estejam atentos. E o fumo, por exemplo. A gente tem visto o número do alcoolismo aumentar também nas mulheres. Principalmente nos jovens, né? Os jovens, né? Hoje os jovens bebem muito mais do que se bebia na nossa época, né? Então, se está bebendo muito hoje. E o álcool, ele faz esse problema. O fumo, ele causa uma vasoconstrição. Ou seja... E ele dificulta a passagem do sangue da mãe para o feto. E ele causa também calcificações na placenta, por causa da nicotina. Então, o que acontece? Essa placenta, ela fica com deficiência e essa quantidade de sangue que passaria para o bebê com os nutrientes dados pela mãe, chega em menor quantidade. Então, a gente vai ter um feto com baixo peso, um feto pequeno. E ele pode ter problemas circulatórios também, por conta do fumo. A mesma coisa, a questão de drogas também. Drogas também, drogas. Precisa, né? Principalmente, é. A questão de exercícios físicos, a importância dos exercícios físicos durante a gravidez. Como a medicina, vocês médicos acompanham e vêem essa importância? Que tipo de exercício físico é importante e apropriado? Ó, aquela paciente que já tem uma vida... Faz academia. Já faz academia, já faz atividade física. Já faz atividade física, ela pode permanecer fazendo. Só que evitando alguns exercícios. Então, é sempre bom que ela tenha um acompanhamento de uma pessoa que saiba que ela está gestante, saiba dos riscos da gestação. Um profissional, né? Um profissional, é. Não é só alguém da... Nada de fazer. Assiste programa de academia, né? De ginástica. E começar a fazer. Então, vou comprar uma fita, né? E começar a fazer. Ela tem que saber os exercícios que ela pode fazer e até que peso ela pode usar. Depois, a cada período, primeiro mês, segundo mês, né? Isso. Durante a gravidez, os vários... E a gente sempre fala assim, ó, você já faz, então você continua fazendo. Se você sentir alguma coisa, você vai parar. Se não, você continua. Aquelas que nunca fizeram, a gente sempre aconselha, então, a fazer um trabalho mais de fisioterapia do que propriamente de academia, entendeu? Tipo assim, vamos fazer uns exercícios na piscina, vamos fazer uma hidroginástica, vamos fazer uns movimentos que você não vá causar uma diferença brusca na tua vida. Tipo assim, nunca fizeste nada, tu és uma sedentária. De repente, tu vai correr na maratona, né? Com três meses de grávida? Não, por favor. Tem que criar. Tem que ter essa rotina. Se você já tem rotina, por exemplo, os casos das atletas, né? A gente tem histórias de atletas de seleções que só descobrem que estão grávidas com seis meses porque o bebê começa a mexer, porque a barriga cresce e tal. Por quê? Porque o próprio exercício físico modifica o ciclo menstrual da paciente. Então, é aquela paciente que trabalha todo o tempo. Então, o organismo dela está acostumado com aquilo. Então, ela vai continuar, não tem problema nenhum. Certo. Nós vamos dar mais uma pequena pausa e no terceiro bloco nós vamos falar já quando a criança nasce. O que é importante saber? E depois a amamentação. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar. Eu espero você. Vamos para o nosso apoio cultural. Retornamos logo em seguida. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com a doutora Ana Conceição sobre gravidez, as várias etapas da gravidez. Nós falamos nos dois blocos. Agora nós queremos falar um pouquinho quando a criança nasce. O que é que é necessário saber? O que é que a mãe e as pessoas mais próximas devem saber em relação às primeiras semanas de vida? Os cuidados em relação a esse período? A primeira coisa que tem que fazer é que o bebê tem que mamar. Então, a amamentação, ela deve ser estimulada desde o pré-natal. Orientada, a mãezinha, como é que deve fazer. Às vezes, é colocado, o ideal seria que fosse colocado, por exemplo, acabou de nascer, coloca no peito e começa a mamar. Mas, normalmente, não dá, porque a paciente está anestesiada, então está em uma posição que não dá. E assim que ela chega no leito, ou no apartamento, ou na enfermaria, que ela coloca esse bebê para mamar. Quanto mais cedo ele pegar no peito, melhor. Por que é importante o aleitamento materno? Porque as primeiras 72 horas não vai sair leite, tá? Vai sair um líquido, claro, que a paciente pensa, Ah, doutora, não está saindo leite, isso não vai alimentar o bebê. Muito pelo contrário. Nessa fase, ela vai estar recebendo o colostro. É aí que vai ser passado os anticorpos que a mãe tem para proteger o bebê de determinadas doenças. Então, é muito importante o leite materno nessa fase inicial. Desde a primeira hora. Desde a primeira hora. O leite só vai sair mesmo 72 horas depois. E quanto mais o bebê mama, mais sai leite, né? Então, às vezes a paciente diz, Ah, doutora, mas está saindo muito pouco. Bote ele para mamar, que quanto mais ele mama, mais... O importante, o bebê tem que estar com o corpinho em contato total com a mãe. Ele tem que pegar o seio, a areola mamária toda. Ele não deve pegar só a pontinha. Porque quando ele pega só o biquinho, ele vai causar fissura, que são uns cortezinhos que a mãe que já teve sabe que é ruim. Então, ele tem que pegar a areola mamária toda. A boquinha tem que ficar com o peito todo dentro da... A areola mamária toda dentro. E estimular. Só que ele cansa. Então, às vezes ele para, aí a mãe acha que ele já está satisfeito, tira. Demora muito, ele chora. Aí ela diz, o leite não sustenta. Não é que não sustente. Ele parou porque ele cansou. Então, espera um pouquinho, mexe um pouquinho nele, mexe um pouquinho no pé dele, mexe um pouquinho na bochechinha, que aí ele volta a mamar. Mas dá um tempo para ele descansar, porque a bochecha cansa de sugar. Quais são as vantagens, os benefícios para o bebê do leite materno? Todos esses. Em relação ao leite... Os ingredientes são muito importantes, tá? O leite, ele é balanceado, vamos dizer assim. Ele não tem muita água, ele não tem muito pó. Ele já está pronto, né? E ele vem com todos os anticorpos da mãe. Então, até os seis primeiros meses, o bebê não produz anticorpos. Ele tem os anticorpos que são passados durante a gravidez e durante a amamentação. Mas, é importante dizer que também tem casos em que a mãe não pode amamentar. Nesses casos, o que é que deve ser feito? Nesses casos, aí o pediatra entra com o melhor leite para a mãe. Por exemplo, as pacientes que são HIV positivo, são portadoras do HIV. Do vírus HIV. Do vírus HIV. É. Elas não podem amamentar. E elas não podem amamentar porque o vírus é passado pelo leite. Então, vai ter uma transmissão que a gente chama de transmissão vertical, de mãe para filho. Então, não pode amamentar. Daí, aquela coisa que hoje é proibido. Antigamente, nas maternidades, se uma mãe tinha leite e a outra não tinha, e o bebê chorava, aí pegava o bebê de uma e dava para mamar na outra. Hoje, não se faz mais. Não se faz mais por causa da contaminação. Então, o que não se sabe... Um certo tempo tem as mães de leite, né? Não se sabe quais são as doenças que se tem, então não pode. O leite, por exemplo, que é dado no banco de leite, ele é pasteurizado. É pasteurizado. Sim. Certo? Então, o ideal, nesse caso, quando se tem condições, se a paciente é HIV positiva, ela pode amamentar, mas assim, ela tira o leite, faz o sistema de pasteurização no leite e o bebê mama. Sim. Tá? O leite materno é importante para o bebê, mas também traz vantagens para a mãe? A mãe, o fato dela amamentar de coisa, é importante? É importante. Estatisticamente, a mãe que amamenta tem menos probabilidade de ter câncer de mama. Tá? E, além de ter câncer de mama, ela tem também menor probabilidade de ter doença de mastite, algumas alterações, né? Agora, tem aquele mito de, ah, mas eu não quero amamentar porque o peito vai cair, né? É... eu até falei isso, né? É mais um mito. É mais um mito, porque assim, a estrutura da mama é quem vai definir se ela vai ser pêndula ou não. Se ela vai pender ou não. Porque, mesmo que não amamente, se você tem uma mama que não é muito bem estruturada, não é... não tem um tecido fibroso bom, um tecido mamário bom, ela vai cair um pouquinho depois com a idade, mesmo que não tenha amamentado. A gente vê mulheres que nunca amamentaram e que o seio é flácido. E tem mulheres que já amamentaram e que o seio é normal. Então, não é amamentação. Quais são os cuidados que a mãe deve ter na hora da amamentação? E descuidados, por exemplo, o modo de segurar a criança, o modo de amamentar... Pois é. O bebê tem que ficar totalmente encostado no corpo da mãe. Sim, no corpo. O ideal é que ela esteja sentada, apoiando o braço em alguma coisa e o bebê totalmente encostado nela. Que até é uma questão de dar segurança para o bebê, porque ele não vai ter a insegurança de... ele não sabe que é medo, mas é medo de cair, né? E aí ele vai chorar. Então, ele tem que se sentir seguro. E é um momento também de transmissão de carinho, né? Desse relacionamento entre trocas, entendeu? E aí é muito importante a amamentação também nesse momento. A amamentação é importante que ela seja dada num local tranquilo, tá? Que a mãe não esteja amamentando e ao mesmo tempo gritando com o outro que está fazendo não sei o que que está fazendo. Não. Reserva aquele momento da amamentação para você e para o bebê. É muito importante isso. Não fazer as coisas pressas, mas não é com... Isso. Um momento soleno importante. Dedica aquele momento para a amamentação. Isso é muito importante, né? Se quiser cantar, canta na amamentação. Se quiser ouvir uma música suave, ouça, mas guarde aquele momento, assim. Nada de, por exemplo, ficar amamentando assistindo um filme de terror. Você vai gritar de repente, né? Então, assim, reserve um momento para a amamentação que é muito bom. É bom as trocas, é bom a troca de carinho, é bom a troca de quentura, de corpo. E a amamentação pode ser feita nesse primeiro período quantas vezes a criança se tem. Quantas vezes a criança quiser. A gente diz assim, ah, mama de 3 em 3 horas. Não, de 2 em 2, de 1. Importante, dê as duas mamas. Porque se você der só uma, a que você dá mais vai crescer mais do que a outra. Quando acabar de amamentar vai ficar com um peito maior que o outro. Então é importante passar para um... E o bebê, às vezes, escolhe um lado que ele gosta mais. Então, quando ele escolher, comece sempre pelo lado que ele gosta menos. Porque aí ele está com mais fome, ele vai ter que... Até o momento que ele acostuma a mamar os dois iguais. A mãe deve ter esses cuidados também com o seio, né? No caso da amamentação, é importante. É, limpar o seio. Não precisa limpar sempre com água e sabão, mas manter ele limpo. Os sutiãs limpos, né? A higiene é muito importante, porque através do leite vai tudo para o bebê. Certo. Então tem que ter cuidado. Agora, também quando a paciente tiver algum problema na mama, por exemplo, a mama fica dolorida, fica... tem fissuras, ela não deve parar de amamentar. Ela deve continuar amamentando. Certo. Isso é importante, né? E com relação a... eu acho que a amamentação, é importante que a mãe tenha todos esses cuidados. Com relação a vacinação, quando nasce a criança, existe um... Existe um calendário de vacinação. Eu, na verdade, não sei te dizer, assim, exatamente todas as vacinas. Certo. Porque eu costumo dizer que os bebês eu cuido lá dentro. Certo. Depois que sai, eu passo para o pediatra, né? Para o pediatra, né? Mas, assim, existe. Tem a vacina para coqueluche, tem a vacina para difiteria, tem a vacina para sarampo, tem várias vacinas. Certo. E tem um calendário mesmo que vai desde o momento que nasce até os 10 anos de idade. A questão da amamentação, a gente volta na amamentação. O fato de amamentar com leite que não é... Vamos dizer, um leite industrializado, justamente. O que acontece? Não, às vezes, não tem condições de se dar o leite materno. Então, se parte para o leite artificial. O problema é que alguns leites... O bebê pode ter dificuldade de o intestino funcionar de maneira difícil. Ele pode ter cólicas intestinais, né? O bebê que mama no peito não precisa beber água. O bebê que toma leite, ele precisa. Entendeu? Então, assim, o leite materno, o bebê que mama no peito, ele não precisa tomar mais nada. Até seis meses, ele pode só e exclusivamente mamar. Não precisa açúcar, não precisa água, não precisa nada. Ele se satisfaz só com aquilo. O bebê que mama o leite artificial, ele vai precisar de complemento. O leite... Muitas vezes a mãe tira o leite do seio e coloca na geladeira, por exemplo. Perde os nutrientes? Não. Até existe um período que esse leite pode ser usado? Ah, existe um período que ele possa ser usado. Mas, por exemplo, as mães que trabalham, elas dão peito, né? Aí depois colocam, tiram o leite e colocam na geladeira. Não tem problema. Esse leite continua com o mesmo valor. O que a gente, principalmente os pediatras, sempre orientam, e a gente também, é que não seja dado em enxuquinha. Como é enxuquinha? É em mamadeira. Assim, na mamadeirinha, né? Que seja dado em copinho, em colherzinha. Por quê? Porque se ele se acostumar com a mamadeira, ele larga o peito. Ah. Porque o peito cansa. O peito, para sair, ele precisa dar três, quatro, cinco chupadas e aí descansa. A mamadeira, ele dá uma apertadinha no bico da mamadeira, o leite sai. Quer dizer, para o bebê é importante também essa experiência com o seio da mãe, né? É, e também a questão de que ele, se não, ele larga mesmo. Ele costuma com a mamadeira, ele larga. A mesma questão é de que tem a troca, né? A troca de carinho, a troca de atenção, que mesmo na mamadeira você deve fazer. O ideal é, se precisa de mamadeira, te posiciona do mesmo jeito e faz a mamada do mesmo jeito. Entendeu? A senhora é, não só profissional, mas também mãe, né? E depois a gente sabe que a maternidade, ser mãe, é um fator que muda a vida da mulher, também porque é uma experiência única que ela faz, né? Com essa experiência, né? Profissional e também como mãe, que agora a senhora me dizia antes do programa que os filhos já estão grandes, os três filhos já estão grandes. Como é? Qual é a importância, a principal importância da maternidade na vida da mulher? Olha, eu acho assim, a maternidade é muito boa porque você sente que você produziu uma coisa boa, né? Então é um negócio que é uma continuação sua. Muitas vezes você bota até seus sonhos em cima dessa criança, né? Você sonha as coisas que você não teve ou que você não fez, que ela vai fazer, né? Então é uma continuação da vida da gente, é muito bom. A gente quando engravida é bom, quando nasce é uma felicidade, quando cresce tem muita preocupação, mas muita alegria. Eu costumo dizer que Deus é muito bom para mim porque eu tenho três filhos maravilhosos. São maravilhosos. E depois que o profissional também... O profissional também... Partilha da alegria de tantas mães, né? Porque eu costumo dizer que a nossa profissão é assim, ela é boa porque a gente lida mais com alegria do que com tristeza, né? Quando é que as pessoas levam doce para dentro do hospital? Quando nasce uma criança, né? O ambiente, né? O ambiente fica alegre, é flores na porta do apartamento, é quadros. Então é a alegria de ter alguém chegando. Então é a melhor parte da medicina para mim porque é a que lida mais com a alegria, né? Depois lida com a vida, né? O valor da vida, com a importância da vida. Embora eu ache, vou fazer um desabafo aqui, que as pessoas não estão dando o devido valor hoje. Hoje a gente tem pouca gente, pouco estudante, por exemplo, de medicina que queira ser ginecologista e obstetra. Porque hoje as pessoas estão dando mais valor para outras coisas do que para a própria vida, né? Vamos torcer para que essas coisas mudem, né? É, que a felicidade continue entrando nos hospitais, né? Doutora Ana, queria agradecer a presença aqui no nosso programa, foi uma alegria. Desejar também, agora é o Dia das Mães, desejar um Feliz Dia das Mães. E para você também que nos acompanha, que acompanha o Diálogo Aberto aqui, particularmente para todas as mães, não somente no estado do Pará, mas todos os estados que nos acompanham. Um grande abraço, Feliz Dia das Mães também. E a gente se encontra no próximo programa. Até lá.